E essa aqui é uma música muito especial Que é a música do meu primeiro bailinho Quando eu vim para ser Então nós crescemos juntos Minha mãe, minha filha e minha filha Agora as coisas eram ruins e ela estava preocupada Mas quando eu ia cria Ela calma minhas medo e me desculpa minhas peças Read a rock and roll lullaby And she, she, she Sha-na-na-na-na-na-na-na-na-na It'll be alright Sha-na-na-na-na-na-na-na-na-na Just hold on tight Sing it to me na-na Ma-na-na-na-na-na-na Sing it sweet as a king Oh mama, let me get that old rock and roll lullaby We made it through the lonely days A lot of nights were long When we dream about the moments When Emma sings her song Now I can't recall the words at all It don't make sense to try Cause I just knew lots of love came through Yeah, the rock and roll, canta gente vai And she'd sing Sha, na, 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 na It'll be alright Sha, na, 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 na And I just walk on time I can't hear a mama Mama, 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 mama Nothing moves my soul Like the song I write to the rock'n'roll La-la-la-la Mama, 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 mama Nothing moves my soul Like the song I write to the rock'n'roll La-la-la